Evangelho de Mateus 15, 29 a 37 Eis que o Senhor advia, vim salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir ao seu encontro. Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosos multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxa, aleijado, cego, mudo, surdo e outros doentes. Então colocaram aos pés de Jesus, ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falarem. Os aleijados sendo curados, coxa andando e coxa enxergando, cegos enxergando. Glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenha compaixão da mitodão, porque já faz três dias estar comigo e nada tenho para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. O discípulo disseram, onde vamos carnetizar tantos pães para tanta multidão? Jesus respondeu, quantos pães tem de responder? Sete e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou sete pães e peixe, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados.